Cavalos da Polícia Militar, acostumados a atividades diárias nas ruas, mudam o comportamento para ajudar crianças especiais na ecoterapia. O atendimento é feito apenas para crianças que são atendidas na SORRI, uma entidade especializada na reabilitação de pessoas com deficiência. Um menino autista, um cavalo da Polícia Militar. Os primeiros contatos entre o Pietro, de 8 anos, e o animal são comoventes. Vamos passear. Vamos passear. Fala oi primeiro. Vamos passear. Oi, vai dois. Oi. Por causa do autismo moderado, o Pietro tem dificuldades de interação com o ambiente. A comunicação também é bastante limitada, mas com o cavalo, tudo muda. Quando o passeio começa, o sorriso do menino diz muito. Graças à ecoterapia, as mudanças no comportamento dele são muito significativas. O comportamento ajuda a acalmar um pouquinho, mas ele é hiperativo, ele tem autismo, então a ecoterapia ajuda nessa questão. O cavalo intermedia esse rompimento da barreira, então ele começa a ter um contato melhor com o ambiente. Então é muito mais fácil dele aceitar uma alteração na rotina, por exemplo. Então a mãe já se programa em casa, a gente sempre orienta. Olha mãe, vamos mostrar a figura do cavalo, pegar a comida, fazer todo um preparo, porque a criança autista tem muita dificuldade dessa mudança na rotina dela. Então muitas vezes eles não aceitam nenhuma habilidade, ou trocar o caminho para ir para a escola. Depois do passeio, que durou quase 40 minutos, tem a despedida. Não sem antes fazer um agrado ao amigo de quatro patas. Alimentar, fazer carinho e conversar com o animal também fazem parte do processo de interação. Olha aí, obrigada, amigo! Obrigado, Pietro! Graças a uma parceria entre Polícia Militar, Prefeitura de Bauru e a Sorri, entidade especializada na reabilitação de pessoas com deficiências, a ecoterapia ganhou reforço. Antes, os atendimentos aconteciam às segundas-feiras. Agora, às sextas também. No ano passado, 64 pacientes da Sorri foram atendidos aqui. Agora, o novo formato vai ampliar o número de pessoas beneficiadas. Portanto, esses sorrisos serão vistos muitas outras vezes. Com os recursos que a gente tem aqui na ecoterapia, por ser um ambiente diferente, o contato com o cavalo, as estratégias que são desenvolvidas aqui, favorecem com que ela melhore aspectos comportamentais, aspectos da linguagem, que vão contribuir também para o desempenho dela nas terapias convencionais. É impressionante acompanhar os atendimentos. E detalhe, como pode um animal acostumado com policiamento nas ruas ser assim tão manso? Tudo depende do perfil, pois é, perfil do animal e treinamento, claro. Nem todos esses animais na baia podem ser usados na ecoterapia. Raça e comportamento influenciam. São raros os que se encaixam tanto no trabalho nas ruas como nos atendimentos. Esse cavalo aqui é o vaidoso. É um BH, um brasileiro de pismo. Sobre ele está o cabo enforzato. E nesse momento, o que eles estão fazendo aqui no setor onde funciona a ecoterapia? O cabo enforzato está fazendo uma demonstração de uma manobra qualquer que pode ser usada numa situação, de repente, de um conflito. Até porque esses animais, eles estão treinados para enfrentar qualquer tipo de confronto, por exemplo, passar sobre uma barricada em chamas, enfim. E aí, são os dois extremos de um animal como esse. Por quê? Porque quando ele vem aqui para a ecoterapia, ele vai para um outro extremo, mudando a cela, mudando os comandos, a forma de conduzir o animal. Ele deixa de ser um cavalo que é preparado para enfrentar qualquer tipo de situação na rua. E aqui, ele passa a ser um animal muito, mas muito dócil. A ponto de receber sobre ele uma criança com algum tipo de deficiência. No policiamento, ele incorpora o que o policial quer fazer. De repente, ele precisa agir numa ação repressiva, num distúrbio aí, né? Ele vai para cima. E aqui, a gente precisa... Desembanhar a espada, por exemplo, é um comportamento dele diferente. Isso, ele se transforma. Ele já sabe o que vai ser utilizado lá. Na rua, se fizer isso, ele sabe que pode ser utilizado à força. Aí, ele se transforma, ele muda o comportamento. E aqui, a gente precisa do quê? Do cavalo dócil. Olha, o cabo enforzato. Olha lá, está pedindo o pé dele. Ergue todos os pés e pão. Tranquilamente. E é isso que a gente precisa aqui, porque a criança vai chegar ao lado dele e vai passar a mão, que é aproximação. E a gente precisa dessa parte aí. Para o policial militar, também é preciso girar a chave, digamos assim, na hora da ecoterapia. Lá fora, a gente precisa ter uma postura, né? Como policial militar. A gente precisa ter que agir com educação, tudo. Mas aqui, a gente realmente se transforma também. Porque a gente precisa... Você passa a ser um equitador, é isso? Equitador. Nós somos voluntários, né? Para trabalhar aqui. E aqui, você precisa estar com a criança. Você também precisa interagir com ela. Deixa de ser PM para ser equitador. Exatamente. Exatamente. Exatamente.